Não dá nem vinte, eu faço a pau, eu faço isso. Bora! Bora! Vai, vai, já estava a uma parte mais de uma vez. Agora é que tem uma grande empragem. Bora! Vem para, já não vai sair daqui. Vai, vai, estou com como o Chico fez. Você me parei aí. Vamos ter mais uma ameaça. A Mariana fez aqui uma papinha. Perdeste uma boa oportunidade. Não consigo, Chico. Não é, não é. Estou a gente aí mesmo. Estou a gente aí. Estou a gente lá. Estou a gente lá. Estou a gente lá. Não, não. E bora. E bora. Bora. Bora, bora. 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 Bora, bora. Bora. A Associação. Vicente, deixe a tábio para lá. Aqui está mesmo, peçam. Eu acho que linda que depois a cena vai ser a mesma. Não, eu acho que podemos ir em frente, só que vai dar um alcatrão que eu não sei onde é que é. Mas vamos explorar. Ah, mas há a saída. A verá, só que é um alcatrão que eu não sei onde é que vai dar. Nuno, então? Fiche! Como é que foi? Foi fácil, não foi? Opa! Piece of cake! Piece of cake! Ah, agora é esse! Caralho, Vicente, vou te ajudar! Estou se roubando para fazer um pedaço. Uh, profissional! Foi! Acho que foi ele! Mas assim tensa! olha só! R homme! Toro! Rawa!